O carteiro, o carteiro, hoje, hoje, o carteiro, o carteiro entregou infâncias na casa do poeta e disse que a espera faz parte da gestação. Hoje, o carteiro trouxe uma matéria não repetível e afirmou que sua feitura não passa por oficinas. Hoje, o carteiro rezou uma caminhada longa e foi buscar postais de um mundo imaterial. Hoje, o carteiro fotografou ruídos feudais e os entregou em recanto e sem número. Hoje, o carteiro endereçou urgências para corações sem identidade e explicou que entrega é pensada no silêncio ouro do escuro. Hoje, o carteiro plantou esperanças em um novo endereço e levou tudo, e levou tudo em um grande baú de cintilante. E levou tudo em um grande baú de cintilante. Hoje, hoje, o carteiro inventou louças para o maestro e disse que eram novos instrumentos que lhe chegavam. Novos instrumentos. Hoje, o carteiro embalou horas maduras e uma família inteira fez farra com o presente. Fez farra. Fez farra. Hoje, o carteiro arrematou aromas antigos em um leilão e apontou para as despedidas se abalando nas portas. Se abalando, se abalando nas despedidas das portas. Hoje, o carteiro acordou de mau humor e entregou infernos, e entregou infernos, e entregou infernos retirados de uma bolsa incendiária. De uma bolsa incendiária. Hoje, o carteiro quis ser carta, e ao invés de entregar coisas, preferiu se lançar às aprobacias da noite. Hoje, o carteiro, o carteiro amanheceu de ressaca e conversou com as esquinas, e descobriu, e descobriu os abscessos, os abscessos maquiados. Hoje, o carteiro, o carteiro, o carteiro, o carteiro, entregou infâncias, trouxe uma matéria irrepetível. Uma caminhada longa, ruídos feudais, corações sem identidade, um novo endereço. Ele inventou instrumentos, embalou horas maduras, arrematou aromas antigos, acordou de mau humor, se entregou, se entregou, se entregou. Amanheceu, amanheceu de ressaca, o carteiro, o carteiro, o carteiro, o carteiro, faz pontes silenciosas, que nos trazem coisas preciosas. Salve os carteiros, salve os carteiros, salve os carteiros, que nos entregam coisas preciosas, se não fossem os carteiros, se não fossem os carteiros, seríamos só uma parte, uma parte sem conexão. Salve os carteiros, os carteiros, salve os carteiros.